Muito bem, vamos saber agora quem leva o par de ingressos para o RCN em ação, que acontece na próxima quarta-feira, com ele, o Gui Rangel. Que rufem os tambores. O sorteado, ou a sorteada, é... Elcio Campos, final do telefone, 5356. Elcio, você pode procurar aqui a sede do Grupo RCN, na rua Eurídio Chagas Cruz, número 807, a partir das 14h, trazer documento com foto, para tirar aí o seu par de ingressos. Muito bem!